Já pensou em pagar R$ 38,00 em vestido longo para o verão agora e vender a R$ 89,90? Você quer conferir? Ó, dá a vinheta. Já cheguei a Bentox para trazer preço e qualidade para vocês, porque aqui é direto da fábrica. Já começo com vestido, gente, ó. R$ 38,00 esse vestido. R$ 38,00 com elastex. Liso, você que é liso também, R$ 38,00. Gente, olha essa cor, olha essa cor, olha que modelo lindo, R$ 38,00 também. Outra novidade aqui, vocês vão conferindo o vestido. Olha esse que estampa com duas fendas do lado. Deixa eu te falar mais novidades. Ombro a ombro, olha esse ombro a ombro, siga a minha. Você pode usar de duas formas, é uma peça versátil. Olha esse aqui, gente, ó. Ombro a ombro, R$ 38,00. Você quer de alcinha com ajuste? Ó, R$ 38,00. Quer mais novidade? Vem comigo, que aqui também eu vou mostrar masculino no final do vídeo. A calça do jogador, a camisa do jogador. Mas hoje eu quero mostrar, é Bentox. Quer conferir? Vem comigo. Quer novidade mesmo? Olha só. Gente, olha esse modelo. Isso aqui é um conjunto. Amarração na parte de trás, amarração no pescoço, uma maria só, tecido bem encorpado, gramatura fechada. Você vai pagar R$ 45,00 nesse conjunto. Você pode vender aí a R$ 119,90. Gente, olha esse pantalona. É uma pantalona estilo Saruel, com aquele corte assimétrico. Ó, com elástico. Olha esse elástico. Olha que lindo. E tem amarração na parte das costas, com variação de cores. Sabe por quê? Aqui é fabricante. Olha, mais um conjunto de saia e crop. Olha que conjunto lindo, gente. Essas peças que eu estou mostrando custam apenas R$ 45,00. E olha esse na cor lisa. Cacá, só tem estampa? Não. A gente tem liso também. Quer comprar agora? Entre em contato. Estou deixando o link lá na descrição para você entrar em contato e fazer o seu pedido. Você quer conferir mais peças? Vem comigo que eu vou te mostrar mais. Esperou para mais novidades. Olha só, mais novidades. Gente, está chegando o verão. Está chegando o carnaval. Olha esse conjuntinho. Estampas variadas. Além de muita estampa, eu tenho liso. Gente, olha esse no viscolinho. Esse também, R$ 42,00? Nula manga? Nula manga, R$ 42,00 com elastec. Gente, esse vestidinho, ele fica lindo, lindo, lindo. E eu tenho mais novidades aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha esse macaquinho. Macaquinho forrado, noviscolinho, botões dourados. Gente, ajuste na peça. Você vai pagar R$ 42,00. Agora, Cacá, me dá uma sugestão de preço por quanto eu revendo um desse. Por quanto eu revendo. Olha, R$ 42,00. Você pode vender a R$ 99,90 com certeza. Esse aqui no poazinho soltinho é plus size? Gente, olha esse plus size com ajuste na alça. Alça fina, bem para o verão agora. Quanto? R$ 42,00. R$ 42,00. Você quer conferir mais novidades? Eu tenho masculino também. A calça do jogador, camisa jeans que já chegou com tudo. É novidade que vocês querem, gente. Olha ali a exposição dos nossos vestidos. A Bentox é precursora fabricante em vestido. Você quer vestido da melhor qualidade? Aqui nós temos. Mas olha, 100% algodão, cropped, lindo, lindo, lindo. 100% algodão, cores variadas, cores da moda. Sabe quanto você vai pagar? R$ 29,90. E eu tenho plus size também. Plus size R$ 39,90. R$ 39,90. Gente, olha que blusa plus size linda de verdade. Com detalhe aqui rasgadinho. Com emborrachado na peça. Manga cortada, lase. Super transada, super variada. Aqui você pode amarrar, dar o nozinho. T-shirt é uma peça que vende o ano inteiro. Se você quer mais novidades, porque eu tenho masculino também, vem comigo. É novidade que você quer aqui na Bentox, no segundo andar da Galeria Paz de Brás. Moda masculina. Gente, aqui você tem a calça do jogador também. Olha que calça linda. Aquela toda apertadinha. Aquela que a rapaziada gosta. Toda skinny. E quanta calça jeans? R$ 79,90. No melhor jeans, precinho de atacado, tá? Agora, deixa eu te falar, gente. Olha que camisas lindas. Olha que camisa linda. As camisas todas slim. Manga longa. Olha a cor dessa camisa que tá super em alta. Nesse modelo, nesse modelo. E nesse... E olha esse outro modelo. Olha isso. Já quero a minha. Quanto tá? R$ 89,90. R$ 89,90. Coligado a TBT. São dois em um. Aqui você tem a opção de comprar masculino e comprar feminino no melhor lugar. No lugar que vende mais barato e faturar muito. Agora tá chegando o inverno também. Claro, tá chegando o inverno. Eu já vou falar de jaqueta. Gente, olha essa jaqueta. É a jaqueta de milhões. E sabe quanto você vai pagar numa jaqueta dessa? Na numeração PMG e GG? R$ 99,90. Gente, o preço daqui é aquele preço pra cair no chão de verdade. Olha essa calça. Ó. Olha essa calça. Gente, essa calça. Eu tenho uma dessa. Veste muito bem. É a calça do jogador. R$ 79,90? R$ 79,90. Você quer mais novidades? Vem pra cá que eu tenho calça jogger. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha que calça jogger linda. Gente, é jogger de qualidade. Olha o punho dessa calça. Olha, tem o ajuste na calça. É da TBT. Bolso, faca. Com uma qualidade. Com elastano. Ô gente, qualquer calça dessa. R$ 79,90. R$ 79,90. Você quer bermuda do jogador? Aquela bermuda bonita? Vem comigo que eu vou te mostrar mais. Olha que bermuda linda. Toda no destroyed. Toda no rasgado. Linda de verdade. Com a numeração até o 48. Até o 48 você encontra a bermuda aqui. R$ 65,00, R$ 64,99. Uma bermuda dessa. Você consegue vender aí a R$ 139,99. R$ 149,99. Porque aqui é marca. Aqui é qualidade. Aqui é a bermuda do jogador. A mais desejada. Agora eu vou te mostrar alguns modelos de calça. E pra falar em calça, nós temos plus size também. Plus size também pelo mesmo preço. R$ 79,90. Você quer conferir? Vem comigo pra fechar com chave de ouro as calças mais desejadas. Aqui da TBT. É novidade que vocês pedem? Eu tenho plus size até o 60. Acabei de falar de plus size. Vou mostrar pra vocês. Até a numeração 60. E o preço? O preço R$ 79,99. Olha só. Agora chegou as novidades. As esportes, Filipe. Gente, olha que calça linda de verdade. Olha que calça linda. Frisa bem, Carlos Vito. E deixa eu te falar. Variação em cores. Olha a paleta de cores que chegou dessa calça. Bolso faca super reforçada. Direto da fábrica. Aquele bolso embutido que dá aquele super detalhe. Olha isso. Gente, R$ 79,99. Uma calça dessa. Você consegue vender essa calça aí a R$ 169,90. Deixa eu te falar. As calças dos jogadores. As mais desejadas. Aquela skin que fica com aquele super caimento. Gente, R$ 79,99 é barato demais. Ó, mostra aqui o detalhe, Carlos. Olha o bordado dessa calça. Olha a costura. Aqui estamos coligados. Aqui se você tem sua loja completa. Trabalha com masculino e feminino. Tamanhos padrões e tamanhos plus size. Além disso também, nós temos vestido no tamanho plus size. Pra falar em plus size, eu vou mostrar essa calça. Gente, tem calça aqui no plus size. Que veste até a numeração 60. Com elastano. Com super jeans. Um jeans diferenciado. É aquele jeans realmente que você precisa aí na sua loja. Vendemos atacado, tá? Aqui no shopping. Galeria Pajé Brás. No segundo andar. Subiu a escada rolante. Você vai só seguir a sua esquerda. Esquerda. No segundo andar. Você vai encontrar a TBT e a Bentox. Tudo em um só lugar. Pra ficar melhor pra vocês. O seu nicho de compra. E tá chegando muita novidade pro inverno. E o melhor são as comodidades aqui da loja. A gente envia a partir de seis peças. Seis pecinhas apenas. Pode ser variado? Vestido, calça, jaqueta, blusa, camisa. É impossível levar só seis. Pode pedir mais. Pede 12, 15, 20, 30. Nós temos uma equipe especializada pra atender você. Ô gente, tô muito feliz de verdade. Você sabia que o Cacá tem grupos de vendas. Os grupos mais responsáveis. De maior credibilidade. De maior segurança. Se você tem medo de tomar golpes aí. Comprando aleatoriamente. Compre diretamente nos grupos do Cacá. Entra aqui, ó. Arroba Cacá do Brás. Se faz ser direcionado aos grupos. E pode comprar até de olho fechado. Isso mesmo. Uma das lojas parceiras é a TBT e Bentoques. Tudo junto em um só lugar. Forma de pagamento. Trabalhamos com PIX, transferência bancária, depósito. A mercadoria só sai da loja. Quando os pagamentos estiverem ok. Enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha. A gente só não perde venda. Quer conhecer? Vem presencialmente. Não pode? Faça seu pedido nesse telefone aqui. É Bentoques. É TBT Jeans. Tudo em um só lugar, só pra você. Beijos e próximo vídeo.